Um estudo recente da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, mostrou que durante o período de safra do açaí, são geradas 24 mil sacas de caroço do fruto. Mas o que nem todo mundo sabe é que ao invés de ir para o lixo, o resto do fruto pode ser transformado em produtos higiênicos e cosméticos, resultando em bioeconomia e geração de renda. A Beirofruto começou com o propósito de levar acesso à água segura para as comunidades ribeirinhas amazônicas. Só que como nós não tínhamos naquele momento recursos, experiência, nada disso, Então eu tive que pensar em um outro mercado para poder iniciar. Foi a partir dessa ideia que a engenheira de produção decidiu investir em pesquisas, resultando na formulação de um sabonete líquido para a lavagem do rosto, usando resíduos do próprio caroço de açaí, descartado nas ruas da Grande Belém. A empresa Averofruto é uma das pioneiras na confecção desse tipo de produto. No sabonete facial ele age como um detox, então a gente consegue trazer ele como matéria-prima principal para a produção desse sabonete, sendo que o nosso sabonete ele está mais para uma área do natural, do vegetal, porque nós não utilizamos nenhum tipo de matéria-prima sintética, né? Então é ele que faz auxiliar na diminuição da oleosidade facial excessiva e sem ressecar a pele, como hoje a gente vê no mercado. Parte do recurso das vendas é destinado à criação de usinas de captação e tratamento de água instaladas em comunidades ribeirinhas. Com a COP30 em Belém, a ansiedade da engenheira aumenta. Isso fez com que todos os olhos se virassem para cá, para a Amazônia. E quando a gente pensa na Averofruto e COP e a Amazônia, principalmente a bioeconomia, a gente pensa principalmente nas pessoas que fazem a bioeconomia, que são as pessoas da floresta. Então a Averofruto, ela vem como uma base para estar auxiliando as pessoas que fazem a bioeconomia, que são as pessoas da floresta. Desde o momento onde a gente faz e produz o nosso sabonete com uma matéria-prima que não precisa ser retirada de uma maneira como a extração, a gente trabalha a economia circular de algo que já está no meio ambiente, que antes não tinha nenhum tipo de valor agregado. E além disso, o nosso maior, a menina dos olhos, assim, é o sistema de tratamento de água. E além disso, o nosso maior, a menina dos olhos, assim, é o sistema de tratamento de água.